Isto é o meu corpo, será entregue por nós. E vida que eu tenha todas as suas mãos, e vida em casa do amor, e eu venho ao seu irmão de glória. Tomai todos e beber. Isto é o meu sangue, é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de Deus. Tchau. 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 Tchau.